Uma tigresa Desceu, esfregando a pele de ouro marrom Do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento ateu Ela me conta sem certeza Tudo que viveu Que gostava de política Em 1966 E hoje dança no Frenetic Dancing Days Ela me conta que era atriz E trabalhou no Ré Com alguns homens foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração Que tem dado muito amor Espalhado muito prazer E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando um lugar Onde a gente e a natureza feliz Vivam sempre em comunhão E a tigresa possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração Mas as besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pro violão Lamento E amanhã nasceu azul Como é bom Poder tocar um instrumento A partir do que o leão Como é bom Ao mesmo tempo Legenda Adriana Zanotto